Música Bem, vamos lá, então. Tá, tá gravado, tá bom. Então, olha só. O primeiro tipo de degradação que nós encontramos é a mais comum, né, mais comentada aqui no Brasil, que é o desmatamento, né. Então, o desmatamento, você pode chamar ele também de desflorestamento, né, que é o ato de você remover a cobertura vegetal do sol, né. Pode ser tanto árvores como arbustos, tá, então é chamado de desmatamento, tá certo? Aqui fala o seguinte, ó, que 95% dos alimentos, né, eles vêm do sol, né. Então, tudo que a gente come, 95% vem do sol, né. Ou seja, área terrestre, só 5% vem do oceano, né. Apesar do Brasil ser um país com bastante costa litorânea, a gente consome predominantemente carne, né, de pecuária, não de do mar, tá. Então, ele fala, ele fala que, ó, 95% dos alimentos são produzidos nos solos e 33% dessas áreas, né, um terço das áreas cultiváveis estão altamente degradadas, né. Por causa do que? Desmatamento, erosão, incêndios, compactação do solo e a acidificação, né. Então, a degradação do solo, ela pode ser por fator químico, físico ou biológico, tá. Então, por exemplo, incêndio e desmatamento, 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 é fator físico, né. A acidificação, por exemplo, ou erosão, é químico, né, e biológico seria a contaminação, tá. Então, alguns fatores que vão influenciar na degradação, né. Então, o primeiro é o desmatamento, né. A gente vê muito desmatamento na região norte, especialmente na Amazônia, tá. Então, é o processo de retirada da cobertura vegetal, né. Muitas vezes causado pra quê? Pra pecuária, né, pecuária, áreas de pastagem ou pra agricultura, tá bom. Então, ele fala que o conceito pode ser entendido como a retirada de formações de vegetações, como derrubada de árvores, arbustos e graminhos. Então, quando você arranca, mesmo se for grama, é considerado desmatamento, tá. Então, a deflorestação é usada especialmente quando você tem uma cobertura florestal e você arranca essa cobertura pra fazer área de pastagem ou agricultura, né, agropecuária. Então, isso é chamado de degradação florestal, né. Por quê? Porque isso vai fazer com que tenha uma perda da biodiversidade. Então, muitos animais que moravam ali, que era a floresta usada como seu habitat, que eles vão ter que migrar a outros locais. Então, muitas vezes eles ficam perdidos, né, ou morrem de fome, tá. Então, o que que acontece? O desflorestamento, ele começou muito, né, a partir da Revolução Industrial, entre o século 18 e 19, né, entre 1700 e principalmente 1800. Por quê? Porque começou a usar madeira como fonte, como recurso, né, pra consumo, é, pra fabricação de casas e móveis, tá. E também em usinas termoelétricas, né, que usam a madeira como forma de combustão, né, como forma de combustível, né, queima de madeira pra gerar energia elétrica, tá. Então, só que o problema, né, é que as florestas, elas são um recurso valiosíssimo pro meio ambiente, tá. Por quê? Porque ela não vai circular, só vai fornecer o tronco da madeira como, como matéria-prima, né, mas ela também fornece também como alimento, né, dos frutos das árvores e também como substâncias medicinais, né, pra indústria farmacêutica, né, então, as indústrias exploram o meio ambiente pra gerar o quê? Novos remédios, tá. Então, a vantagem da madeira, das florestas, da madeira, que é um recurso renovável, né, diferente do petróleo, que é um recurso que não é renovável, né. Então, por exemplo, o etanol, a biomassa e a madeira são considerados recursos naturais renováveis, tá. Então, ó, aqui tem um cálculo que diz que cerca de 1,6 bilhões de pessoas aqui no nosso planeta, eles vivem de atividades ligadas às florestas, né, Então, seja tanto a derrubada como a indústria moreneira, serraria, tá. E, ao todo, no mundo inteiro, cerca de 60 milhões de indígenas, né, tem uma população chamada de 60 milhões de indígenas que usam a floresta como seu meio de subsistência, né, como seu meio de sobrevivência, tá. Então, eles estão intimamente ligados com o local, tá. Então, o que que acontece? Quando você faz um desflorestamento, muitas vezes o desflorestamento é necessário, como, por exemplo, a criação de uma barragem, né, ou a criação de uma nova cidade, tá certo, ou até mesmo, hoje não é tão comum, né, mas como eu falei, você usa a madeira como fonte de energia para usinas termoelétricas, né. O problema da usina termoelétrica é que ela gera muito, muita poluição atmosférica e ela é muito, ela é pouco eficiente em relação à usina hidrelétrica, né. A usina hidrelétrica, ela causa um impacto muito maior, né, só que ela tem uma eficiência energética muito melhor do que a termoelétrica, tá. Então, toda, todo desmatamento deve ser brevemente planejado, né. Tem que fazer, o que eu já falei para vocês, né, do estudo de impacto ambiental, né, e o relatório de impacto ambiental e a linha, tá. O que acontece? Quando você faz um corte, é, numa região florestal, é importante você ter, nós chamamos de reservas florestais. O que são as reservas florestais? Professor. Oi. Você tá compartilhando tela? Tô. É que não tá aparecendo. Não? Não, meu Deus, peraí. É verdade que eu só tô vacilando aqui. Desculpa. Apareceu agora? Sim. Então, eu vou passar aqui os slides, né. Então, não tem muita, muita, só algumas figuras aqui mostrando algumas imagens de desmatamento. Então, uma imagem direta, tá? Aqui, o importante, pessoal, quando você tem uma área, você vai desmatar ela. Então, imagina que eu tenho aqui, por exemplo, vou desenhar aqui do ladinho. Imagina que eu tenho aqui uma área, nesse retângulo, beleza? Eu não posso pegar essa área e desmatar tudo, tá? Eu já vi isso aqui, é um... Você acredita que eu tenho que fazer isso, tá? Por quê? Imagina que eu tenho a mesma área aqui, beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar um mapa. Então, quando eu vou, por exemplo, desvastar, desmatar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar núcleos, que nós chamamos de reservas florestais, tá? Ou fragmentos florestais. Então, eu deixo um fragmento aqui, um fragmento aqui, um aqui e um aqui, tá? E aqui nessa área eu desmato. Por quê? Porque aqui eu vou, apesar de eu ter um impacto ambiental, muita... Muitas espécies vão morrer. Só que, pelo menos, eu preservo, né? Esses núcleos como refúgio, né? Como um habitat. Então, o que eu posso fazer? Além de fazer os fragmentos florestais, eu faço os corredores ecológicos. O que são corredores ecológicos? São trilhas, tá? Imagina, é uma floresta em forma de corredor, tá? Por isso, o corredor é ecológico. Então, é uma fileira, uma fila, tem uns 100 metros de largura, tá? Conectando esses fragmentos, de tal forma que as espécies consigam se deslocar aqui. É claro que você vai ter uma perda. Isso é inevitável, né? Muitos animais vão morrer. Muita vegetação vai morrer. Mas, pelo menos, você preserva a fauna e a flora local, tá? Então, você nunca pode fazer isso. É desvastável. Por isso que, quando, por exemplo, imóvel rural, quando você vai construir um imóvel rural, você tem a reserva legal. O que é a reserva legal? 20% do seu imóvel, um quinto do seu imóvel, você tem que, obrigatoriamente, preservar a vegetação ali. Você não pode tocar em nada. É em tocá-lo, né? Então, é chamando da reserva legal. Que, na verdade, nada mais é do que uma reserva florestal dentro do imóvel, tá? Você vai manter juntos, tá? Então, ele fala que, aqui, ó, a floresta é geradora de intenso benefício, não apenas as populações contínuas, né? Próximas para toda a população. Então, quais são as funções da floresta, né? Então, a floresta, ela tem o... As árvores, a vegetação, ela faz o processo da fotossíntese, né? Que é converter o gás carbônico em oxigênio. Então, no local onde tem floresta, a ideografia, né? Tende a ter uma água mais pura. A qualidade da água é melhor. E a temperatura é mais amena, tá? Então, quando você tem uma temperatura amena, a possibilidade de proteção das espécies que vivem ali aumenta, né? Porque elas vivem em uma temperatura confortável. Então, elas não têm problema de variação térmica, tá? Então, aqui ele fala que as florestas, elas são importantes para manter o equilíbrio ecológico, tá? Tanto para manter o oxigênio, né? Também manter a temperatura, como também para inventar matanças dos animais, tá? Então, aqui... A gente tem outro dado que fala o seguinte, ó. Que 31% da superfície terrestre ainda é coberta por floresta. Então, mais ou menos um terço do nosso planeta, das áreas continentais, é coberto com alguma vegetação nativa, tá? Em estado de conservação. E 22% desses 31% é áreas intocáveis, né? Ou seja, áreas onde o ser humano já pisou, mas ele não interviu, ele não mudou a paisagem. São áreas... São locais, geralmente, muito remotos, muito distantes, que inviabilizam a logística, né? Para você levar material, levar obras de engenharia até esses locais, tá? Então, ele fala o seguinte, ó. Apesar da significativa cobertura, calcula-se que metade das florestas do mundo já tenham desaparecido. Então, mais ou menos, em comparação a 10 mil anos atrás, né? Quando não tinha a ação do homem, metade já foi devastada, né? E a tendência é essa régua aumentar, né? Então, cada ano que passa, mais áreas são devastadas, né? Só que a gente tem uma vantagem, né? A gente tem, da mesma forma que o desflorestamento aumenta por causa do consumo do ser humano, há concentração também, né? Então, a gente tem hoje, cada vez, leis mais severas que oprimam as empresas a preservar o meio ambiente, né? Ou, como eu já falei para vocês, que é aquele princípio do poluidor pagador. Se você polui, você paga, tá? Então, ele fala que, segundo a ONU, né? Entre 2000 e 2010, o planeta perdeu 130 milhões de hectares de florestas, né? Só que ele perdeu 130 milhões e ganhou 78, né? Então, teve um prejuízo aí de 130 milhões de hectares desmatados, tá? E aí, você vai ter uma média que ele fala que, por ano, a gente perde por ano, né? No planeta, 5,2 milhões de hectares de floresta, né? De vegetação, tá? Então, aqui, quais são as, já falei, né? Quais são as principais causas para você desvastar? Agricultura, né? Planta, plantação, pecuária, pastagem e urbanização, né? Ampliação da área urbana, tá? E também, retirada da madeira como insumo, tá? De todas, né? Aqui tá falando, ó. Agricultura, ó, é de longe que é a que causa mais estrago, né? Porque 80% da floresta, da desmatamento mundial, 80% é para a agricultura, tá? Então, aqui, alguns benefícios, né? Para a floresta. Conserva a água, protege o solo e dificulta a erosão, regula o volume de andadas nascentes, né? Você aumenta a vazão, oferece água para a fauna, em geral, pode oferecer ocupação e renda para muitas pessoas, principalmente para as comunidades indígenas, né? Atualmente, estima-se que 40% da área total do globo são ocupadas por florestas, né? As áreas continentais, né? Outros benefícios, né? Uma porção florestal pode abrigar mais de mil espécies de vida, né? Tanto fauna como flora. É imprescindível para a qualidade da vida humana, preservação das florestas. E a produção de madeira pode ser compatibilizada com a preservação e conservação das florestas, né? Então, o que quer dizer isso, né? Compatibilizada é o uso sustentável, né? Ao mesmo tempo que você desmata, você planta, né? Você faz o que é? A silvicultura, que é o reflorestamento, tá? Os usos da madeira, através de reflorestamentos planejados e sustentáveis, podem fornecer fibra, alimento, combustível, derivados químicos, estruturas e materiais para construção. Então, na construção civil, a gente usa muito a madeira, né? Mais para a indústria moveleira, né? Moveleira e marcenaria. Só que a gente usa na construção civil também a madeira para fazer o quê? Para fazer... O concato armado, né? Você usa a madeira, as chapas de madeira compensada para escolar, servir como escoramento para concretar, né? Para concretar as lajes, os pilares, né? E as vidas. Tá? Então, outra coisa, né? A floresta, ela vai ser... Vai contribuir para o ciclo hidrológico, né? Por quê? Porque a cobertura florestal, ela serve como zona de amortecimento para evitar erosão. Aí, quando você tem um solo exposto, o risco de erosão é maior, né? A água se infiltra com mais facilidade. Quando você tem a cobertura vegetal, aquela água esforra e evita o deslizamento de terra, né? Então, ele fala aqui, ó. A floresta assegura abrigo para uma grande diversidade de animais, né? A grande diversidade. E o corte de árvores provoca o desequilíbrio ecológico, tá? Uma coisa importante. A floresta era dividida em camadas, né? Então, você vai ter diferentes animais coabitando, coexistindo em níveis diferentes, né? Então, você vai ter animais vivendo nas copas, na parte de cima, outros nos galhos, né? E na superfície, você vai ter os insetos, né? Ou os animais, os mamíferos, né? Que não conseguem escalar as árvores. Então, a mesma árvore, ela serve de habidade para diversos animais em níveis diferentes, tá? E aí, a gente entra em outro tipo de degradação, que é a erosão, né? Eu já expliquei para vocês a erosão. A erosão é quando o solo, ele sobe o processo de desgaste, né? Então, a camada superficial do solo vai se deslocando, né? Vai se deslocando e você vai... Então, vai criando o quê? Vai criando fissuras no solo, né? Então, ele fala aqui, a praça de um processo de deslocamento da terra, ou rochas, a remoção física de uma rocha de partículas de solo para a gente de transporte, como chuva, vento ou gelo, tá? Então, ele fala que a erosão, ela é muito negativa, né? Ela é... A gente fala que ela é deletéria, né? Deletéria quer dizer prejudicial. Ela é deletéria ao meio ambiente, né? Por quê? Porque ela pode... O maior problema da erosão é deixar o solo estéreo, né? Então, quando tem a erosão, a camada superficial é onde tem a matéria orgânica, né? Então, é onde as plantas retiram os nutrientes. Como essa camada é retirada, né? E é transportada de montante para a jusante, o que vai acontecer? O solo vai ficar pobre. Então, você não consegue mais plantar ali. Então, esse é o maior problema da erosão. Ela torna o solo estéreo, né? Pobre em nutrientes. Ele fala, a erosão causa danos à natureza pelos agentes naturais, e pela ação do homem. O homem também provoca as erosões quando desmata e não utiliza o manejo correto. Outras intervenções podem ser estradas, vilas e cidades. Aí, a gente vai ter, pessoal, alguns tipos de erosão. Está vendo aqui, ó? Que eu coloquei em azul. Então, você tem a erosão hídrica, erosão em sulco, erosão em ravina, erosão eólica, erosão laminar e as rossorocas. Eu vou explicar aqui cada uma, né? Então, aí o tipo da erosão vai depender de quanto de água passa superficialmente no solo. Quanto maior a vazão, quanto mais chove, mais chove, maior é a possibilidade de erosão. Então, ele fala, a erosão depende fundamentalmente da chuva, tá? Da chuva, da topografia, ou seja, a inclinação do terreno, tá certo? E da quantidade de vegetação existente. Um solo que tem vegetação, ele está muito menos vulnerável à erosão do que um solo que está exposto, um solo desnudo. O solo desnudo, ele tem até 10 vezes mais chance de sofrer erosão do que um solo que tem cobertura vegetal, tá? Outra coisa, quanto mais inclinado também o terreno, maior a chance de erosão, porque a velocidade da água é maior, né? Terrenos que são mais planos tendem a ter menos erosão, tá? E aí a gente vai ter o primeiro tipo, que é a erosão hídrica, né? Que é aquela decorrente da água, da chuva, né? Então ele fala, é a ação das águas da chuva por meio de impacto da gota sobre a superfície da terra desnuda, descoberta, né? Então você vai ter a erosão em suco e em ravinho. Então aqui a gente tem um exemplo, uma erosão, tá vendo? É como se fosse uma cava, né? Uma vala que é aberta naturalmente no terreno, tá? Então aqui, ó, a erosão em suco, ela é formada pelas águas da chuva que provocam cortes, pequenas aberturas, né? O suco se inicia nos locais mais altos até a parte mais baixa. Então eles lembram aqui uma plantação, né? Parece que você tá plantando água, algo, mas na verdade é uma canaletinha, né? Uma vala de até mais ou menos 40, 30 centímetros que você consegue ver o quê? Em volta da... Quando você tem o suco, você ainda consegue remanejar, você ainda consegue resgatar a qualidade do solo. ela tem cura, vamos dizer assim, né? Agora, por exemplo, aqui é erosão em suco, por exemplo, essa foto aqui, ó, a profundidade do suco tá maior que nessa. Tá vendo aqui, ó? Só que na primeira foto você vê que a vegetação tá se recompondo, né? Você tem aqui uma leve grama, né? Se recompondo. Já aqui não, ó. Aqui você tem o suco mais raso, só que o solo, ó, tá tudo devastado. E a vegetação que tem aqui, ó, é uma vegetação que tá morrendo, porque tá na cor laranja, na cor alaranjada, né? Só lá no fundo que você tem vegetação vigorosa, né? Saudável. Então aqui, provavelmente, essa área já tá condenada, né? É uma área que já tá degradada e... talvez o investimento aqui pra recuperar esse solo não valha a pena, tá? Aí você vai ter a ravina, né? A ravina é a evolução do suco. Então, são cortes, são escaras, mas profundas no relevo, tá? Então você pode ter aí até 2 metros, 3 metros de profundidade, tá? Então ele tá falando aqui que a chuva é um dos principais fatores que vai causar a erosão hídrica, né? Tanto pelo nome, né? Hídrica tem a ver com água, né? O problema é o seguinte, se você tem um solo que ele é... que ele é pouco coeso, como, por exemplo, o solo arenoso, aqui que é um solo arenoso, que tem predominância de areia. Então ele ainda vai estar mais vulnerável à erosão, porque a água, ela entra com mais facilidade no solo, né? Então, o solo se satura com facilidade e é carreado, é destiviado com mais facilidade. Agora, o solo que ele é argiloso, tem predominância de argila, ele é mais resistente à erosão, porque a água demora mais para se infiltrar, tá? Então ela fala, quando as chuvas caem no solo desmatado, elas vão formar, elas vão desmanchar os torrões, os pedaços grandes de terra e vai formar a lama, né? A lama é quando você tem um solo siltoso, não com silt, tá? Olha esse parágrafo aqui, em áreas de matas cobertas por vegetação, a maior quantidade de folhas que amortecem o impacto das gotas da chuva na terra. Além disso, as raízes não deixam a terra ser transportadas pela enxurrada e facilitam a infiltração das águas. então a raiz da planta, ela tem uma função parecida com o alicerce de uma casa, né? A função dela é como se fosse uma fundação, é fixar a planta quando você tem um evento, um agente externo, né? Como uma chuva ou uma uma ventania mais forte, tá? Então, plantas, então, solos que tem a erosão ela é mais forte em áreas que tem grama ou arbustos do que em uma área que tem floresta, né? Por quê? Porque geralmente em floresta as árvores tem raízes profundas, né? Então, quanto mais mais profunda é a raiz, mais difícil da erosão impactar o sol, tá? Então, ele fala que a erosão hídrica é facilitada pelas chuvas pesadas, né? E essas chuvas pesadas ocorrem em poucas horas. Lembra que eu falei? Quanto mais forte a chuva, mais intensa, mais curta ela é, né? Então, por exemplo, uma chuva forte ela vai durar uma hora, né? E essa chuva forte de uma hora ela é suficiente para inundar, para ter um estrago maior do que uma chuva mediana ou leve de quatro, cinco horas, tá? Então, ele fala que as chuvas leves causam, quando caem durante várias horas, causam menor perda de solo. uma vez que a terra é capaz de absorver, né? Então, quando chove por muito tempo, mas pouco, então você tem o tempo do solo conseguir sugar, né? A água consegue se infiltrar. agora, quando chove de forma muito intensa, o solo, não dá tempo do solo absorver essa água. Então, o solo fica saturado, O que é saturado? Ele fica 100% úmido, né? Todos os vazios do solo até enchendo por água e aí você tem um deslizamento de terra, né? Você causa o quê? O carreamento do segmento, né? Então, aí causa a erosão, tá? Então, aqui ele fala também que a topografia, né? Topografia é decrevidade, então a decrevidade vai influenciar na erosão. Quanto mais zingue no terreno, maior a chance de ter erosão, tá? Também já falei, ó, só os argilosos com predominância de argila, eles tentam com a sua capacidade se grudar, né? Então, eles têm, eles são mais resistentes à erosão. Já só os arenosos eles são mais vulneráveis à erosão, tá? Tá? Então, ele fala, quanto menor for a proteção do solo, ou seja, quanto mais descoberto ele tá, né? Mais rapidamente esse solo, esse solo vai ser transportado para o córrego, né? E aí, o que vai acontecer? Esse córrego começa a se assorear, né? O que é o assorgamento do córrego? A profundidade do córrego vai diminuindo, aí chega uma hora que o córrego ele simplesmente sobe, né? Só fica ali aquela área lamacenta, né? Então, toda aquela, todos os peixes que moravam ali, toda a vida marinha acaba morrendo, tá? Aí, você também pode ter a erosão eólica, que é a ação do vento, Então, isso é muito comum em desertos, tá? Quando você tem aquelas rochas, tem aqueles formatos exóticos, né? que geralmente é feito pela ação do vento, né? Como aqui, por exemplo, tá? E aí, você vai ter a erosão laminar, que é a erosão mais fraca que tem, né? Então, a erosão laminar é uma erosão aceitável, vamos dizer assim, por quê? Porque é aquele tipo de erosão que vai só, o próprio nome diz aqui, ele lava. Então, o que é essa lavagem? Ele só vai, aquela camada de poeira que fica em cima do solo, né? Aquele solo que tá mais solto, por exemplo, que o cara escava, acabou de fazer uma plantação, tá recém plantada ali, então fica aquele, aquela terra ali, solta. Então, essa terra, ela vai ser transportada, né? A gente chama de lavada, né? Então, é quando o escoamento superficial lava o solo, né? Mas só que não retira a cobertura vegetal. Essa é a diferença da erosão laminar para a hídrica. A erosão hídrica, ela arranca o pouco só, a pouca vegetação que tem. A erosão laminar, não. Ela mantém a vegetação ali, tá? Então, nesse caso, a água corre uniformemente pela superfície, né? Transportando as partículas, os sedimentos, sem formar canais definidos, né? Apesar de ser uma forma mais amena da erosão, é responsável por grandes prejuízos nas atividades agrícolas, né? Por quê? Porque é um prejuízo. Não é porque, é um prejuízo que não é que vai arrancar a plantação. O problema é que essa partícula, esses sedimentos que são levados pela água da chuva, é como eu falei, eles vão ser jogados nos rios, né? Então, vai assoliar os rios. Isso é ruim, porque se você assoliar um rio, você pode acabar com a vida nativa aqui da região. Então, isso não é interessante para o agricultor, para o fazendeiro, tá? E a erosão também, ela pode ser causada também artificialmente quando é a ação do homem, A ação antrópica, tá? Então, por exemplo, quando você faz, por exemplo, um rio, você tem aqui um córrego, certo? Então, aqui, tem um córrego aqui, né? Tem as casinhas aqui. Aí, o que você faz? Você vai lá e identifica o córrego, né? Então, você vai lá e concreta esse parede do córrego e aumenta a seção transversal do rio, né? isso aqui acontece. Aqui, ou por exigir dinheiro ou por contratação de mão de obra de baixa qualidade, o concreto é de qualquer jeito aqui, o talude do córrego, né? Então, o que acontece? O concreto começa a se desagregar, né? E aí, esse concreto começa a se desagregar, o sol vai ficar exposto e aí começa a ter o efeito de erosão, né? Então, isso acontece quando a obra é mal feita. Outro problema também é quando as atividades de mineração, né? Quando você arranca os minérios do sol. Então, as atividades de mineração, elas, acho que é uma das principais que causa o maior dano ao sol, né? Porque além de trazer dano ao sol por causa da erosão, o que vai acontecer? Também traz grandes problemas pelas pessoas que moram ali, né? Quer um exemplo? Vocês viram nessas últimas semanas aquela nuvem de poeira que aconteceu no interior de São Paulo, né? Então, várias cidades, tipo Botucatu, onde eu vi, algumas cidades aqui no interior de São Paulo vem aquela nuvem, né? de poeira. Tem várias causas, né? Mas uma dessas causas é o quê? É quando tem queimado, tá certo? Tem queimado, queimou ali a floresta e o que acontece? Não limpou, né? Não limpou. Aí queimou, acabou de queimar. O que aconteceu? Queimou. Então, choveu, né? Choveu, aí lavou toda aquela cinza, né? Leva para a parte mais baixa da bacia, né? E aí naquela parte mais baixa que acontece, bate um vento forte. Então, esse vento forte vai fazer o quê? Vai fazer com que essas partículas que são muito leves, elas levantam, né? E aí elas ficam suspensas no ar, né? Por causa da densidade da partícula, elas não conseguem descer. Aí elas se aglomeram e são transportadas com o vento, né? Por isso que tem aquele efeito da poeira, né? E aí, a gente teve até casos de muros que caíram, né? Teve um caso que eu vi, achei no Tukatum, o pedreiro estava construindo, veio essa, 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 essa ventania com poeira, né? Bateu no muro, ele estava lá, infelizmente o muro caiu, caiu em cima dele e morreu soterrado, né? Pessoas que ficaram cegas por causa da, da poeira, né? Então, não deixa de ser também uma degradação, tá? Só que combinada com a ação do vento, tá certo? Aí a gente vai ter as consequências da erosão, né? O que que vai ser? Então, a principal é a perda da cobertura vegetal, né? Outra coisa, se não tem cobertura vegetal, o solo vai ficar pobre, né? Então, ele acaba se tornando estéreo, né? Por causa do assoreamento, a profriedade do rio vai diminuir e aí o que vai acontecer é que os peixes ali vão morrer consequentemente, né? Os peixes e as, e as, e a flora marinha, tá? Então, outra coisa, você tem muito agrotóxico, né? Esse agrotóxico é lavado, é transportado com ação da chuva. O que que vai acontecer? Esse agrotóxico vai cair nos rios, então, pode contaminar, né? O adu pode contaminar o, o, o rio e matar os peixes que tem ali, tá? Outra coisa, a erosão vai causar o que? Nas cidades, enchentes, né? Porque se você tem um solo, imagina, se você tem um solo que não tem cobertura vegetal, vai lá uma comunidade e invade, né? Faz lá a construção, não tem a cobertura vegetal, o solo fica bem liso, né? Já é índio, e quando bate a chuva, o que vai acontecer? Além de dar a erosão no pé do, no, na encosta, você pode ter o que? Que eu já expliquei pra vocês, o deslizamento de terra, né? Então, você pode ter solapamento, também é perigoso, tá? Então, quanto maior a erosão, maior a enchente. Outra coisa, a qualidade da água vai cair, por quê? Porque quando você tem muita erosão, você carrega muito sedimento, então, ela fica, ela fica, lá uma senta, turva, então, aumenta a turbidez. Quanto maior a turbidez, menor a qualidade da água, né? Outra coisa, quem vai querer comprar um imóvel perto de uma erosão, De uma área de risco de erosão, então, o imóvel desvaloriza, né? Então, quem tem uma propriedade, acaba, o valor venal da casa, acaba caindo, tá? E aí, a gente vai ter a maior das erosões, que é chamada de vossoroca, né? Então, é como se fosse um, é um buracão, literalmente, no meio do, do, do terreno, né? Ele é um, ele é um buraco que você vê que ele, que ele, que ele não está ali de forma natural, né? Por quê? Porque não tem vegetação, né? Então, o solo começou com uma, com suco, transformou, se transformou em ravina, foi passando tempo, 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 foi desagregando, e aí, virou uma vossoroca, né? Virou uma grande depressão no entorno, né? Ele fala aqui, ó, é uma espécie de buracão, ou processo de abertura, de grandes buracos, né? Então, o nome vem dos índios, né? Que, eu não sei se que língua é, mas ele fala aqui, é tupi, ele fala aqui, terra, quer dizer terra rasgada, né? Entupi, e bi, soroca, né? Ou soroca, terra rasgada. Geralmente, vai ocorrer em áreas índromes, e com enxurrada. O que é enxurrada? Uma água deslizando com alta velocidade, tá? Então, ele fala aqui, o processo é causado pelo intemperismo físico, né? na ação na chuva, e considerando a ação erosiva agressiva, Muito intensa. Os sentimentos da destruição das areias, argilas, que compõem o sol, juntamente com os nutrientes e sais minerais, são deslocados, né? Transportados para as partes mais baixas do terreno, empobrecendo o sol, né? Chamada de colúveis, tá? Então, olha aqui um exemplo, de uma grande vossoroca, né? É combinada com o deslizamento de terra também, né? Então, como você identifica uma vossoroca? É simples, você está andando no terreno, viu que não tem nenhuma construção por perto, nenhum trator, nenhum maquinário, e não tem vegetação, né? Só está o solo ali, laranja, o solo exposto, é certeza que ali é uma vossoroca, tá? É que no dia a dia, a gente passa por tanto e nem percebe, né? Mas é chamada de vossoroca, tá? Aí a gente vai ter um dado interessante, que fala o seguinte, ó. Segundo o relatório da ONU, de 2015, somente a erosão elimina de 15 a 40 bilhões de toneladas de solo por ano, né? Reduzindo significativamente a produção de culturas e capacidade de armazenamento. Para onde vai todo esse solo? Vai para os rios, né? Vai para os córregos. Além disso, solos degradados captam menos carbono da atmosfera, interferindo nas mudanças climáticas. Isso é óbvio, né? Se o sol está exposto, não tem árvore para fazer fotossíntese, né? Aí ele fala, perda de produção de cereais, devido à erosão, foram estimadas em 7,6 milhões de toneladas por ano, né? Se não for tomadas medidas para reduzir a erosão, haverá diminuição total de mais de 253 milhões de toneladas de cereais em 2050. Essa perda de rendimento seria equivalente a retirar 1,5 milhões de quilômetros quadrados de terras na produção de culturas, né? Certo? Aí aqui, ó, segundo a Embrapa, né? Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né? É um órgão público. Conforme a Embrapa, na América Latina, o cenário também é preocupante. Cerca de 50% dos solos latino-americanos estão sofrendo algum tipo de degradação. No Brasil, os principais problemas são erosão, perda de carbono orgânico e desequilíbrio dos nutrientes. Aqui é por causa do excesso de água tóxico, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, aí você vai ter as degradações químicas. Os solos brasileiros também sofrem com a salinização, excesso de sal, poluição, né, excesso de poluentes e acidificação, né, baixo pH. Ele fala, ó, a agricultura familiar retira mais nutrientes do solo do que repõe, né? Isso acontece porque falta conhecimento mais detalhado do solo, né? E também faltam políticas públicas para que o pequeno produtor possa fazer o manejo adequado. Então, muitas vezes, você tem lá a agricultura orgânica, né, que não usa o agrotóxico, só que acontece, muitas vezes, esse pequeno agricultor, ele usa, ele planta de forma equivocada, né? Ele não espera o solo se recompor, né? Então, ele plantou, retirou, né, retirou, fez a colheita e já planta de novo, né? Então, o que acontece? Esse ciclo contínuo, sem você fazer cavas enfileiradas, né, tem todo um processo, né, de técnicas de agricultura. Quando ele só, sempre que planta e colhe naquele mesmo solo ali, né, tudo 100%, né, ele planta tudo, planta e colhe, né, ele não faz um. Geralmente, o que você faz? Você faz algumas fileiras, né, planta em um, e quando planta em um, está nascendo o outro, então é intercalado. Ele não, ele planta de tudo de uma vez e em 10 anos o solo dele não fica estéreo, né, porque a planta arrancou todos os nutrientes, tá? Outro problema que a gente viu também, né, os incêndios florestais, esse é um problema, né, porque muitas vezes o incêndio, ele é usado principalmente para fazer o quê? Para aumentar a área de pastagem, né? Então, ele fala, são formados por fogos sem controle que incidem sobre qualquer vegetação. Qualquer pode ser tanto floresta como arbusto, tá? Podendo ser tanto, podendo ser provocado pelo homem por negligência, né, ou por ato criminoso, né, corrupção, ou por causa natural, por exemplo, um raio que caiu ali, né, e aí pega fogo, tá? Só que a maioria, 80% dos incêndios é causado pelo homem mesmo, tá? Aí, a gente fala que não se deve confundir incêndio com queimadas controladas, né, que é a prática agropecuária. Então, muitas vezes os fazendeiros, eles usam o quê? Para economizar, eles usam esse nome bonito aqui, que é queima controlada. O que é queima controlada? Ao invés de você investir em maquinária, em serra, mão de obra para cortar árvore, você simplesmente queima, né? Eu não sei o que é pior, para falar a verdade, mas eles usam esse termo que é queimada controlada, né? Para mim, é queimada, não tem por que ser controlada aqui, mas na literatura a gente encontra esse termo, queimada controlada, tá? Às vezes você pode usar queimada, por exemplo, eu vi um caso, eu não me lembro onde, que a gente sabe que, não sei se vocês conhecem o javali, né? O javali, ele, não sei se eu já falei isso para vocês, o javali, ele é uma espécie exótica, ele não é do Brasil, o Brasil é queixado, então, o javali, quando ele foi trazido aqui para o Brasil, ele não tem predador, então, o que aconteceu? Ele acabou se tornando uma praga, então, ele se acasala, muito rápido, e não tem um predador natural que abata ele, então, o que aconteceu? Ele está matando as espécies nativas aqui do Brasil, então, em alguns lugares, eu não sei se foi em Goiânia, o que que eles fizeram? muitos fazendeiros estavam com problema de grupos de javali, por onde eles passam, eles destroem tudo, eles comem de tudo, então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam direcionando os javalis para as florestas, e queimando as florestas para quê? Para eles morrerem, tanto pela caída das árvores, dos galhos, ou quando o javalis saia correndo desesperado, o que que eles faziam? Eles formavam o cerco e atiravam no javali, então, matavam lá centenas de javalis, então, eles usavam esse queimado acontrolado também para matar a praia, só que, é claro, isso, obviamente, é proibido, isso não é permitido pela lei, então, ele fala aqui que o fogo, ele é um dos maiores inimigos da floresta, porque queimou, vai demorar décadas para se recompor, né? Aí ele fala que muitos países mantêm brigadas de corpos de bombeiros especializados em combates a incêndios florestais, né? Aqui no Brasil é o Ibama, né? É o Ibama. Lá nos Estados Unidos é o Ranger, né? Aquele cara que usa aquele chapéuzão nos filmes, né? É o xerife rural, ele é treinado justamente para isso, né? Para conter incêndio florestal, né? O controle de incêndio florestal é difícil, né? Porque você tem que ter uma infraestrutura muito boa, né? E muitas vezes o governo não tem recurso para isso, então, simplesmente deixa o fogo, o fogo correr. E o problema também é o acesso, né? Às vezes a mata é muito fechada, e quanto mais fechada é a mata, mais fácil ela, ela tem, para queimar, né? A vantagem é que tem matas que são úmidas, né? Tem que ter muito orvalho, então, mesmo a mata sendo fechada, como a planta está úmida, então o fogo tem dificuldade para se penetrar, né? Ele demora mais tempo, tá? Mas tem lugares que, por exemplo, floresce de pinheiros, eucaliptos, né? Que são afastados, que são vegetação naturalmente seca, aí pega fogo com muita facilidade, né? Quando ocorrem ações catastróficas, ele está falando o seguinte, quando você tem um incêndio, vai ter morte dos animais e perda de patrimônio, né? Aqui se repete, né? A causa. Aí ele fala o seguinte, quando você tem uma área destruída por um incêndio florestal, quando chove nessa região com grande intensidade, o que pode acontecer? Pode acontecer outros riscos, né? Como a nuvem de poeira, ou também deslizamento, né? Porque você vai ter o quê? Queimou, não tem mais a cobertura vegetal para proteger o sol, né? Então, ali fica uma área suscetível a erosão também, né? Erosão e deslizamento, tá? Aí a gente tem esse site aqui, ó, que é o Brasil possui o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios, né? Prébio Fogo, né? O IBAMA, tá? Vamos entrar nesse site aqui para a gente ver? A gente já tem um tempinho, vamos entrar nesse aqui. Vamos ver se esse site está disponível aqui. Vamos ter um, como eu mostrei para vocês um, Que são os focos de incêndio, né? Vamos ver se esse IBAMA está funcionando. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer? Tranquilo. Beto, eu sou o César. Tranquilo, professor, obrigado. Beleza. Pelo jeito, não está, não está abrindo, tá? Vamos voltar. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter um outro, outro tipo de degradação, né? É a salinização, né? Que é o que? É o excesso de sal no, na cobertura vegetal, né? Então, é quando se acumula sal na superfície, né? Né? Então, o que acontece? Esse sal é retirado das águas do lençol freático, né? E aí, o que acontece? Esse sal está misturado com a água, bate o sol, né? Vai ter o efeito da evaporação. Essa água é evaporada, só que a partícula do sol fica ali, no solo, na cobertura vegetal, né? Então, isso com o tempo, o que acontece? O sal, né? Ele não é um nutriente, é um material morto. Então, o que acontece? Ele vai ocupando espaço no nutriente e vai empobrecendo o solo ao longo do tempo, né? Então, isso é chamado de salinização, tá? Então, ele fala, a cristalização de sais devido à evaporação da água, ou seja, os pais, os sais se precipitam, aumentando o volume de fissura das rochas e minerais. Tem alguns solos que estão tão salinizados que você consegue ver, né? Eles afloram, né? Então, fica essas camadas brancas, né? Parece gelo, mas não é, é sal, tá? Aí, ele fala que tem uma diferença conceitual entre salinização e salinação, tá? Tá? Então, a salinização é o excesso natural de sal, né? Então, ele fala que, ó, a salinação, né? A salinização, né? Salinização é quando você tem o, é esse processo, né? O sal vem do lençol freático, ocupa, ele, a água evapora, ele fica ali preenchendo os vazios, né? Empobrecendo o solo. Isso é chamado de salinização, né? Né? Ele fala, a salinização é definida como um procedimento químico no qual se junta sal a uma solução aquosa para provocar a precipitação de um composto orgânico, de modo a ser removido fisicamente. É também usado no processo de excitação bifásica, né? A adição de sal a uma mistura bifásica, né? Tá falando aqui, orgânica ou aquosa aumenta a polaridade da solução e conduz as substâncias orgânicas menos polarizadas para dentro da camada, né? Então, o que que é na verdade? Salinização é o excesso de sal natural. Salinação é quando você coloca o sal artificialmente. Então, salinização é natural e a salinação é artificial, tá? Salinidade, teor de sal, né? A salinidade natural do solo é com frequência maior nas regiões áridas, né? Porque a região ácida é solo pobre. Além disso, torna-se um problema em áreas irrigadas para a agricultura, porque os sais são transportados com a água de irrigação. Então, você tem que tomar cuidado quando você vai fazer uma plantação, você tem que tomar cuidado se o sol que você está plantando ali ele tem um baixo teor de sal, beleza? Só que, às vezes, lá em cima, lá na nascente, às vezes, aquele solo já pode estar degradado. Então, aquele sol está degradado e quando chove todo aquele sal desce, né? E aí pode vamos dizer assim, contaminar, pode preencher, esse sal, ele é carregado, né? A sua plantação está mais baixa e aí pode interferir na agricultura, tá? Então, ele fala, em combinação com os sais aplicados como fertilizantes, os sais levados à superfície pela irrigação podem resultar em nível de salinidade tão elevado no solo que a gente não consegue mais sustentar o desenvolvimento de plantas, Então, aqui a planta morre, tá? Tá? A salinidade quando atingir altas concentrações de sais solores no solo prejudicará as culturas e afetará a germinação e a densidade dessas culturas. A acumulação de sais no solo reduz o rendimento da plantação e pode eliminar completamente a produção vegetal. salinidade salinidade induzida por humanos, ou seja, aqui é salinação, salinação, salinidade induzida, artificial, por humanos afeta um número estimado de 760 mil quilômetros quadrados de terra em todo o mundo, uma área maior do que a terra arábia do Brasil. Arábia quer dizer agricultal, você pode plantar. No país, a área mais afetada pelo problema é o nordeste, geralmente provocada por irrigações e áreas impróprias. E aí você tem um outro, aí eu vou parar por aqui, vou parar na compactação. Aí a gente vai ter um outro problema que é o quê? Que é a compactação. O que é a compactação? É quando você tem um solo, você escala o solo, geralmente para construir rodovia ou para construir uma casa e aí você aterra esse solo, só que quando você aterra, quando você retira esse solo, tem um efeito de empolamento, ou seja, aumenta o volume dele. Aí você, quando você joga esse solo, você tem que compactar, seja por maquinária, como trator, ou manual mesmo, aquele latão cheio de concreto, com cabinho de vassoura ali, chamada de apilômen. Então, a compactação, qual o objetivo da compactação? Você vai espremer o solo, vai apertar o solo para quê? Para diminuir esse vazio, porque esse solo solto, esse volume maior, é por causa que os vazios do solo aumentam. Então, você compacta, abriu a vala, jogou o solo, vai ficar tudo solto, aí você vai compactando, para quê? Para diminuir os vazios. Então, quando você diminui o vazio, você aumenta a resistência do solo. O problema é, porque é uma degradação, porque é a forma que é compactada. A forma correta é você compactar por camada, sempre, no máximo, de 30 centímetros. você vai, se fez uma vala, por exemplo, se você for fazer uma rede de água, né? Aí você escavou lá, por exemplo, imagina que você fez um, olhando o corte aqui, aqui tem o solo, você fez uma vala aqui de dois metros, por exemplo. Dois metros. Aí você foi lá e colocou o seu tubo lá. Beleza. O que o pessoal faz? Joga tudo de qualquer jeito aqui, vem com o trator ou com o bombiquete, passa em cima e compacta. Vai dar um mês. O que vai acontecer com esse solo aqui? Ele vai estufar, né? Por causa da geoteração térmica. O que vai acontecer? O solo, vai acontecer nos buracos que a gente vê na rua. O solo, ele começa a estufar. Então, o asfalto se desprende, né? Então, o que acontece? Quando você compacta, você tem que compactar por camadas. Então, você tem sua rede aqui, então você tem que compactar a cada 30 centímetros. Faz uma camadinha, compacta, faz outra camada e assim por diante. Por quê? Porque aí você não vai ter o problema de estufamento, né? Então, claro, a compactação não deixa de ser, comparando com a erosão, com o incêndio, com o deslizamento de terra, é uma degradação muito menor. Mas não deixa de ser de ser também, tá? Então, ele fala, processo geológico da redução espacial do pólo, do vazio, por compressão gravitacional, né? Dois, destritação artificial do solo por meio mecânico, né? Trator, como, por exemplo, compressão por máquinas ou até mesmo pisoteio do gado, do boi. maneira de reduzir o volume do lixo, aí aterro sanitário, né? Compactando e reduzindo a enorme fardo ou células de armazenamento, no caso, os aterro sanitários, tá? Certo, aí eu vou parar por aqui, pessoal, que aí na hora que vem a gente entra na outra parte, que é a parte de acidificação, tá? A poluição, eu vou parar por aqui, tá bom? Eu vou parar por aqui,